Deixa eu começar o vídeo de hoje agradecendo pela galera que tá seguindo a gente, tá? E a vocês que nos acompanham há tanto tempo, gente, obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Antes que vocês falem do meu bigode, nasceu nesse tempo que eu tava viajando e eu não tinha pra tomar pra poder fazer, então até que eu gostei, né? Às vezes nasce dois pela aqui, um pela com lá, e aí eu tô deixando um pouquinho. Bom, mas eu vou ter que tirar porque vem a gravação do programa, né? Tô muito feliz, a gente vai ter pra gravar o programa do Caldeirão, do Marcos Mion. Então, eu tô muito feliz, mas isso aí eu conto pra vocês depois, porque o vídeo de hoje é pra falar da minha sensação com os meus irmãos, né, gente? Vocês que me acompanham sabem que eu viajei pra lá, eu tava muito precisando dessa viagem, né? E pra quem não sabe, realmente, a gente mora distantes um do outro, né? O único irmão que eu tenho próximo a mim é o Tiago, e eu não tava vendo muito ele, né? Não vou mentir pra vocês, a gente tava meio distante. Mas depois eu volto pra explicar pra vocês. Ou melhor, eu explico logo agora. Tava meio distante porque era correria dos shows, né? E pará, e parará. E realmente, a gente tava no processo de voltar mais a se falar, né? A gente tinha brigado, eu não vou dizer o motivo. Mas assim, graças a Deus a gente tá melhor, né? E depois dessa viagem, eu quis ter mais uma aproximação com ele. Então, eu convidei ele na minha casa, e depois eu explico pra vocês como é que foi. Mas vamos lá pra viagem. Como vocês sabem, a gente mora um pouco distante. Eu tenho uma irmã que mora no Rio de Janeiro, que é a Paula, que foi pra onde a gente foi. Tenho uma irmã que mora em São Paulo, que é a Thalita. Tenho dois irmãos meus que moram em Pernambuco. O que é o André, que mora de Vitória Santadão. E o outro é o Henrique, se eu não me engano, que mora em Recife. Só não me lembro o lugar exatamente. E eu e o Thiago, que estamos aqui, né? No total, somos seis. E aí, o que acontece, gente? Revira-volta, né? Depois de ter morado na casa dos parentes e tudo mais. Depois que o nosso homem morreu, a gente só conseguiu se ver. Poucas vezes, assim, né? Se viu, se encontrou, passando tempo junto. Mas não todo mundo em si, né? E essa é a nossa vontade, de todo mundo se reunir. E hoje, graças a Deus, com as condições um pouquinho melhor, a gente quis marcar esse encontro. E acabou que deu certo, né? Só que não deu pra todo mundo ir, gente, infelizmente, né? Foi muito em cima da hora. Alguns foram pegos de surpresa. A gente até gostou, mas na próxima viagem, que a gente também poderia se unir e fazer que fosse num local melhor pra todo mundo. E realmente, que fosse dar vontade. Que fosse melhor pra todo mundo. Todo mundo tá junto. Tô falando todo mundo direto, tá, Maria? A intenção da gente é essa. Como dessa vez não deu, não tem problema. Mas, assim, foi muito bom. Fui pro Rio de Janeiro. Conseguiu ir eu, André, Paula e Thalita. Tiago e Henrique não conseguiu ir. Mas, assim, foi muito massa. Mano, vocês têm ideia. Sabe o que é você acordar rindo, dormir sorrindo? Foi uma sensação muito boa de estar com eles, de relembrar os momentos. Claro, viver mais um momento bom. Acho que a gente vivia mais o presente do que o passado. Porque é isso que importa. Porque o nosso passado também não foi muito fácil, né? Então, a gente lá tava revivendo esse momento. E vivendo o presente, né? Que é o sobrinho, gente. Tudo grande, já crescendo. Então, assim, você puder acompanhar o crescimento deles. Como é que seja um pouquinho de perto, sabe? Você ter a sensação deles te dar a benção. Que é uma coisa de criação hoje em dia. Você sabe que os jovens, a criação de hoje, não tem mais esse... Não quer mais essa questão, como é que eu posso dizer? Dessa educação de pedir que os sobrinhos dêem a benção. Né? Aos seus tios. E é uma coisa antiga. Essa coisa antiga, moda antiga. Que eu acho bacana na minha família. Tanto é que a gente permite isso na nossa, né? E eu acredito que muitos de vocês que me seguem também gostam disso. Acham importante e realmente é importante, né? Porque você vê o tio e a pessoa vê o tio e virar as costas. Ou pedir só dinheiro, piques, enfim. Acho que dar a benção é uma forma de respeito, né? E é muito bacana você poder dar a benção. Pedir que Deus abençoe os seus sobrinhos, enfim. E eu pude fazer isso, né, gente? Com eles, né? Com todos eles. Fiquei muito contente. E de ver eles brincando lá, sabe? A sensação de casa cheia. Nem era a minha casa, né? Era a casa da minha irmã. Mas assim, imagina a loucura que foi pra ela. A felicidade dela. Depois de a gente ter passado tanto poucas e boas. Então a gente teve o nosso momento. Claro, a gente tava ali bebendo, descontraindo, se divertindo. Matando a saudade. Sabe? Muito bacana ter essa sensação com eles. É uma coisa que eu não consigo descrever pra vocês. Tô tentando aqui. Mas a emoção tava direto tomando conta de mim. Porque era uma coisa que a gente sonhava muito. E de vez presente. Olha, os dias passaram tão rápido. As horas passaram tão rápido. Vocês não tem ideia. Eu a todo momento, quando a viagem terminou, que eu tava indo embora. Eu tava querendo voltar. Pra vocês terem ideia. Mas assim, é bom que tem um gostinho de quero mais. A gente já botou na cabeça que a gente quer fazer isso uma vez por ano. E a gente precisa disso. Os nossos sobrinhos precisam disso. Eles precisam. Pra poder acompanhar os tios. E a gente, tios, também tá acompanhando eles. Nós como irmãos... Irmãos? Irmãos. Irmãos. Família. Temos que ter esse momento. Porque é importante. A gente não sabe o dia de amanhã. Né? Então eu falo por experiência. A gente não sabe o dia de amanhã, gente. Então a gente tem que estar presente. Tanto um na vida do outro, pra poder ter esse aconchego. Esse desabafo. Sabe? Essa renovação de ideias. Essa... Como é que eu posso dizer? É muita emoção. Não cabe no peito. Então é importante. Você vai, viaja pra lá e você volta renovado. Entendeu? Porque você matou a saudade de pessoas que é importante pra você. E vale esse conselho pra vocês também, gente. Marca um dia na agenda de vocês. Aí viajem. A vida não é só trabalho. A gente tem que estar viajando. Tem que estar matando mesmo a saudade das pessoas que é importante pra gente. Porque... É... Mesmo que... Por mais que a gente seja corrida, não é só dinheiro, né? Eu acho que tem momentos que não voltam atrás, né? Então... Que só esse momento do subindo crescendo. De ver realmente nossos irmãos... Irmãos bem. Só quero falar irmões. Vale meu Deus. Irmãos bem. E isso não tem preço. Então eu vou... Todo momento tava lá com eles rindo. Minha esposa também riu bastante. Sabe? Conheci. Tive a sensação de conhecer os cunhados. Mas... É... Próximo, né? Um do... A gente tava tão próximo dali que... A gente fazia as coisas que não fazia dentro de casa. Então... Assim... A gente tava muito à vontade. Vocês não tem ideia. Coisa que a gente já veio não fazer com a família, por exemplo. De estar em casa no dia a dia. E fez lá. Tipo, se divertir. Cantar. Sabe? Foi uma coisa tão legal. Um momento tão único. Que... Que tem que ser repetido. Né? E... Enquanto eu cheguei em casa, eu fiquei doido. Fiquei muito feliz. E... Já querendo com aquela sede de realmente marcar com os irmãos pra gente se ver novamente. Foi uma coisa bacana. Outros familiares da gente também estavam acompanhando à distância. Amigos. Pessoas que não sabiam que eu tinha que... Eram meus irmãos. Sabe? Aqui. Tipo o André. Que era de Vitória. O pessoal direto ligando pra ele. Fale teu irmão. Não sabia que máscara. Não sei o que. Enfim. Né? Então essa é uma sensação muito boa. Poder mostrar meus irmãos pra galera que me segue. Pra vocês que me seguem. Saber que minha família também é feliz. Que minha família também é alegre. Tem um lado humorístico deles. Então assim. O André é a ave maria. É a pessoa que faz a gente rir horrores. Tá lido então. Deus não tem misericórdia. A Paula também tem um lado dela muito, muito, muito legal. E fora a parte de cantar que eu não mostrei muito pra vocês. Mas tem. E a gente vai ter a oportunidade de mostrar isso. E assim. Ativou um gatilho meu. Que eu tava precisando dessa viagem. E ativou esse gatilho mesmo. Que é o sonho da gente ter um cantinho próprio. Um cantinho nosso. Pra poder todo mundo se reunir. Né? E... Uma sede. Pronto. Uma sede dos irmãos. Que é uma casa de veraneio. Onde a gente vai pra lá. Pra todo mundo se encontrar. Eu já tenho um terreno. Não sei se vai ser mesmo aqui. São projetos. Pode ser aqui. Pode ser no Rio. Não sei. A gente tá pensando mesmo em se juntar e fazer isso. Né? Mas aí vai ser no próximo encontro. E... Quando a gente estiver realmente com todos os irmãos reunidos. E aí a gente vê essa possibilidade. E também falar aqui pra vocês desse sonho. E começar a botar. Tirar do papel. Né? Mas essa é a ideia. Uma casa grande. Com uma sala grande. Com vários quartos. Pra que cada um fique no seu cantinho. Né? E aí uma mesa grande. Pra que todo mundo possa se reunir. E jogar conversa fora. E ter aquele momento do café da manhã. Do almoço. Sabe? Não comer separado. E sim todo mundo junto. Então... E realmente matar a saudade. E tentar recuperar um pouco do tempo perdido. Que a gente passou tanto tempo longe. Um dos outros. Né? E... E... E agora que a gente tá bem. É esse o propósito. Mostrar pros soberanos da gente. Que a gente é família. Sabe? Que eles tem um estilo que pode contar. Sabe? Que quando quiser que passar a festa aqui. Vai ter um lugar pra ficar. E assim. Vice-versa. Né? E... E... Acho que eu falei tudo pra vocês. Né, gente? Então só pra vocês sentirem a minha alegria. Eu voltei muito contente. Muito renovado. E... Agora eu tô voltando a trabalhar. Mas já pensando em voltar pra ver eles. Né? Como é que vai ser o próximo encontro. E... E vem novidade por aí. Tá? Mas depois eu conto mais pra vocês. E quando tiver o próximo encontro. Vou fazer mais vídeo com eles. Mostrar pra vocês. E... E deixar também. Passar essa mensagem pra vocês. Que tem família. Que tem família longe. Que é possível você se organizar. E encontrar os seus familiares. Né? Porque... Eu volto a dizer. A gente não sabe dia de amanhã. E realmente pode acontecer muita coisa. Né? Como eu perdi meu cachorro. Foi... O cachorro ficou doente de repente. Morreu de repente. E passou na minha cabeça. E passou na minha cabeça que poderia ser eu. Poderia ser um deles. Entendeu? E... Eu não queria perder essa oportunidade. Então a gente não pode deixar pra amanhã. O que a gente pode fazer hoje. E... Foi tão bom, gente. Foi tão bom. Então... Ah, Firmário. Você não tem ideia. Olhem os vídeos aí que eu coloquei. Tá? Procurem. Tem um... Eu botei lá. Jogo com a família. Uma coisa assim. Na legenda. É... Mano. A gente... Era... Era claro. A gente tem muita história triste pra contar pra vocês. Mas... É... Eu vou deixar esse momento pra depois. Sabe? Porque... Eu sei que na vida é momento pra rir e pra chorar. E como a gente é muito alegre. A gente quer mostrar o melhor da gente pra vocês. Mas eu sei que também vai ter a oportunidade de mostrar um pouco do que a gente passou. Claro. Sem expor. Né? Mas assim. Só pra vocês terem ideia de que a vida não é fácil pra ninguém. E que é possível também você conseguir ter as coisas na vida. Conseguir ter um futuro bacana. Conseguir ter uma casa boa. É... Tendo boas referências. E... Aquilo que tem no seu coração. Né? Que é o que move. E Deus na frente. Né, gente? Sem Deus aí tu não chega a lugar nenhum. Proveio de não ficar muito longo. Beijo no coração de vocês. Não esquece de fazer isso, tá? Separa uma grana pra ver a família. Tá bom? Beijo no coração. Deixa o like aí. Ativa o sininho. Não esquece. E até o próximo vídeo. Cheiro.